Máquina de informática, olha, se você ligar vai ter atendimento especial, entrega pra você em São Paulo, certo? Entrega a instalação. Instalação também? Também. Então tá bom. Agora, configurações, pode escolher também? Pode, a gente monta a configuração o cliente quiser. É? Ó, tem uma configuração aqui que é bem legal pra você que tem um equipamento bala. Esse aqui é um K6 II, 2,66, né? Isso, HD de 3.2, 32 de memória, placa de vídeo OGP de 4 megas, monitor de 14, kit 32X, fax modem de 56K com voz. Qual que é o preço à vista, Dani? 1.350. E se dividir? 4 de 337,50 sem juros. E se chegar aqui e falar assim, eu vim no Shop Tour, eu quero levar o preço, vou pagar à vista. Faz uma promoção legal, vai. Eu troco o processador de K6 II, 2,66 pra K6, 2,300. Fica melhor ainda? Fica melhor ainda. Poxa vida. Mesa de mogno, mas cadeira giratória. Qual mesa? Aquela que tá do lado? Aquela ali. Vai. E mais aquela cadeira giratória. Por esse preço? Não aumenta nada no preço? De nadinha. Pronto, levem já o seu equipamento e ainda acessórios. Agora, você quer uma outra configuração? Não, a mesma configuração, só que um Pente 1,2. Isso, um Pente 2,300. 1.750 ou 4 sem juros de 437,50. Gente, tudo isso se você ligar no final de semana, vão entregar pra você. É super rápido, entrega o seu equipamento, tem também acessórios e a garantia, MacMitch? Garantia de 3 anos na torre. E mais, se você tiver qualquer problema, fala assim, ah, eu quero fazer upgrade no meu equipamento. Você faz? Mesmo? Lógico, tem laboratório aqui, assistência técnica é super rápido, tá? Rua Divino das Laranjeiras, 82 na saúde. Telefone aqui. 5583-1811 ou 578-4599. Aproveite essa promoção, é MacBeat.